Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Foi morto na madrugada desta segunda-feira em Porto Alegre o tapense Alex Ribeiro da Silva, de 40 anos. O caso ocorreu no bairro Cidade Baixa, na capital. Alex, que trabalhava de garçom, havia acabado de sair do trabalho por volta da uma hora da madrugada, quando foi surpreendido por criminosos em um veículo. Os indivíduos efetuaram o disparo contra a vítima e fugiram do local em alta velocidade. A polícia segue investigando o caso e descarta a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. Alex, que trabalhou em alguns estabelecimentos de TAPs e morava atualmente em Porto Alegre, deixa uma filha.